As grandes perguntas, a gente está sempre diante da dúvida. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. E você sabe que esse não saber é que dá tesão, tesão. Porque se você não tiver essa dúvida, a busca cessa, e se a busca cessar, cessa a vida. Tchau. Tchau. Tchau.